TV Menorá Apresenta Olá irmãos, estamos aqui começando mais um De Bem Com o Pão. Bom, hoje vamos conversar aqui, importamos esse povo lá da Austrália para vir aqui conversar com a gente. Estávamos fazendo uma estrada lá no exterior e agora estão aqui o Manuel e a Pâmela para poder conversar com a gente um pouquinho dessas experiências maravilhosas de conviver com outros povos, de poder trazer um pouquinho mais das experiências que eu também sei que foram já com ímpeto no coração de poder propagar também o Evangelho. E assim eles vão hoje poder compartilhar aqui com a gente um pouquinho mais dessas experiências. Você acompanha De Bem Com o Pão toda sexta-feira às 22 horas e na terça-feira seguinte a reprise do programa, ok? Então está aqui, tudo bom Pâmela? Tudo bem, graças a Deus. Que bênção. E está aqui o Manuel, tudo certo Manuel? Tudo certo. Está aqui o Manuel, eu tenho que olhar para cima aqui para conversar com ele aqui. Nós temos essa vivência de vocês, de terem ido para fora, lá na Austrália. Eu até fui pesquisar, não sei se vocês já têm esses dados, que a gente não combinou nada antes. Eu vim aqui e sempre pego os entrevistados, sempre de surpresa com os assuntos. Antes eu perguntei para eles assim, o que eles vão falar? E eles, ah, os livros tal e tal. E eu comecei a perguntar agora da viagem deles. Olha só que legal, né? Eu fui pesquisar lá sobre a Austrália e eu vi que o maior percentual com relação à religião, o que o povo mais é lá na Austrália? Eu fiquei pensando para poder conversar com o Manuel e com a Pâmela. Olha a minha surpresa, o maior número lá, 52% é sem religião, declaradamente, segundo o censo de 2016, que nós temos assim, que foi coletado. Eu fiquei, como assim, sem religião? O pessoal se declara sem religião nenhuma. Não quer saber de cultuar de jeito ou maneira. Eu fiquei pensando, onde o Manuel e a Pâmela foram se meterem? Então, eu queria até aproveitar para trazer um pouquinho essas experiências. Se vocês sentiram isso quando estavam lá, realmente o pessoal não quer saber de Deus mesmo, funciona desse jeito, Pâmela? Então, irmão, é verdade, exatamente isso que tu está falando. Porque quando a gente foi, a gente foi, né, para fazer um intercâmbio, mas também assim, para levar a palavra, porque quando a gente aceita Jesus, esse é o nosso ministério, né, falar dele, da palavra dele, onde quer que a gente vá. Então, a gente foi assim, pensando, não, a gente vai fazer evangelismo, vai ser lindo, todo mundo vai aceitar Jesus, a gente vai fazer um batismo na praia, vai ser maravilhoso, mas chegando lá é o impacto, né, irmão, que as pessoas não querem saber de Deus, assim, infelizmente, elas têm tudo o que elas precisam pelas mãos delas. Elas não precisam clamar a Deus, elas não precisam de Deus na vida delas, elas acham que não precisam, né, na verdade, elas precisam ainda mais. Mas, então, a gente teve bastante dificuldade, mas, graças a Deus, a gente acredita que os escolhidos foram alcançados. É? Olha aí. Quer dizer que teve gente que recebeu a palavra lá? Teve, teve sim, nós participamos de alguns grupos de brasileiros, né, que o meu inglês não era muito bom, só do Manuel, então ele tinha mais abertura para evangelizar pessoas de lá mesmo, mas o meu foco era com brasileiros, minhas colegas de trabalho, que eu consegui também trabalhar com algumas meninas do Brasil, e a gente levava o reino, né, a gente tinha abertura de 15 em 15 dias de fazer uma ministração, levar um louvor, e eram bem aceitas, assim, né, também como material, então eu acredito, assim, que Deus nos levou até onde podíamos chegar, né, acredito eu. Eu fico imaginando o Manuel evangelizando lá, Pamela, tu conhece Jesus, o cara, não, ah, tu não conhece, olhar o tamanho dele, mas posso conhecer também, não tem problema, hã? Era assim, Manuel, como é que era a facilidade, assim, tinha realmente essa dificuldade toda para evangelizar lá, justo por causa disso aí, sentia essa pressão, assim, ou quando dava para conversar o pessoal se abria? Ah, então, a gente sentia, sim, essa dificuldade, né, porque muitas vezes as pessoas, aqui a gente às vezes acha que é difícil chegar para as pessoas e falar para elas de Jesus ou de Deus, mas lá muitas vezes as pessoas já tem algo pronto, esperando, elas já tem algo para te responder, te revidar, né, faz aquela objeção, faz aquela objeção, então a gente encontra, assim, uma dificuldade, mas ao mesmo tempo Deus deu para nós, assim, uma maneira de falar, né, assim, uma maneira de chegar nas pessoas para ministrar, né, a palavra dele, para ministrar a vontade dele para a vida das pessoas, independente da sua nacionalidade ou da sua religião que já tinha escolhido, né, e então a gente conseguiu, sim, aproveitar esse tempo para estar ministrando, né, para estar evangelizando as pessoas que estavam por lá que a gente encontrou pelo nosso caminho, por essa jornada que a gente teve lá. Eu não me lembro qual o percentual que eu estava vendo agora, já me fugiu um pouquinho os números, mas eu não me lembro se é de 75% a 82% do qual as pessoas que lá estão não são australianas, elas vêm de fora, né, então o que podia muito acontecer era uma profusão de religião, né, tipo, ah, vai acontecer que vai muita gente, vai ter religião de tudo que é tipo, tudo que é templo de adoração vai ter lá, não, o pessoal ia para lá e preferia, não, já que eu estou aqui, senhores de Deus, religião, vou deixar para lá, vou deixar lá na minha origem. E aí quando vai o casal decidido a levar a palavra de Deus, imagina que banho de água fria, né, deve ser assim, né, chega lá, hum, e agora, né, como é que eu vou fazer? E aí tem que achar as estratégias para poder fazer. Tempo de consagração, aí não consigo, vou ter que orar e me consagrar. Mas com essa atmosfera espiritual que a gente encontra naquele ambiente, luta muito grande, Pamela. É, então, eu trabalhava poucas horas por dia, porque lá a gente tem um limite que a gente pode trabalhar durante a semana, né, pela lei. Então, graças a Deus, eu tinha bastante tempo de consagração, mas mesmo assim, eu sentia, acho que a mulher, né, ela é mais sensível para certas coisas, eu falava assim para o Manuel, ai, que saudade da igreja. Eu sempre imaginava assim, que quando nós dois estávamos orando juntos, nós éramos tipo duas luzinhas que subiam para cima, e daí quando a gente está na igreja, é um monte de luz junto, né, e daí aquele céu abre assim, fica levinho, né, e nós clamávamos e orávamos lá, assim, eu tive muitas vezes assim, ficar madrugadas, né, fazer jejum, porque o negócio era pesado lá, pelo menos para mim, era assim, era bastante difícil. E para poder buscar um pãozinho, assim, tinha, conseguiam acessar, como é que faziam? Acessava o Pão de Judá, a TV Menorá, ligava para a sogra, a Pâmela, sogra, e aí, o que que foi falado aí? Eu preciso saber um pouco, né, que estava aqui, ficava aqui a Marilise, tem os teus pais, não sei se teus pais também frequentam, eu não conheço o histórico da Pâmela, né, então por isso que eu estou perguntando aqui para a Pâmela. É, eu que sou a agregada aqui na igreja, mas então, graças a Deus nós tínhamos a TV, né, Menorá, por ter assinatura, que foi o que salvou nossas vidas, assim, também olhávamos no YouTube, acompanhávamos direto pelo site do Pão de Judá, né, mas, me deu um branco agora, desculpa, mas foi assim, o que ajudou por causa que, ah, agora eu lembrei que eu queria falar, perdão, que quando saía ao vivo aqui, era geralmente o horário contrário lá, porque nós estávamos 13 horas no futuro, então, quando era de madrugada lá, era de tarde aqui, então, por exemplo, um encontro micro-regional, a gente assistia só no dia seguinte, né, mas dava para acompanhar, assim, um pouquinho depois, né, saía a ministração umas horas, um dia depois a gente conseguia assistir, essa era a maior dificuldade, assim. Imagina, o micro-encontro regional, às 3 horas da tarde, isso era 4 horas da manhã lá, né, precisava se puxar, gente, para poder acompanhar, né, olha que beleza, muito legal. E a Pamela e o Manuel estão aqui e dizem que também tinham experiência com alguns materiais, e agora, eu vendo tu falar, eu vi os materiais que ela escolheu para trazer para a gente, assim, bah, só tinha que ser, que nem diz o gaúcho, mas bah, aí sim, né, o CD livre-se do medo, né, naquele momento que a gente estava se sentindo lá, era eu e o Manuel, só nós, de luz, de luzeiro naquele lugar, né, e tentando catar para ver se achava alguma outra luz por lá, né, e bate realmente, assim, os espíritos do medo, da intranquilidade, da insegurança, da falta de paz. O que que tu nos fala um pouquinho sobre esse material aí, o livre-se do medo, Pamela? Então, mano, eu vou contar para ti desde o início, então, para ficar uma história bonita. Quando eu entrei para a igreja, eu já tinha o histórico de ansiedade, né, e de síndrome do pânico, assim, leves crises, não fui diagnosticada, mas, infelizmente, eu sentia isso, e na adolescência, né, porque na adolescência eu ainda não conhecia o Senhor, então, eu acreditava que as coisas que aconteciam comigo eram, que eu não conseguiria vencer, nunca eu ia conseguir superar aqueles obstáculos. Então, quando eu conheci o Senhor, eu descobri que Deus estava comigo todo o tempo e que eu conseguiria vencer se Ele estivesse comigo, né, eu comecei a entender mais sobre isso, e também na adolescência eu não queria muito acreditar, nem saber de Deus, né. Hoje em dia, então, desde o início da minha caminhada com Jesus, Deus fala desse material, livre-se da depressão e livre-se do medo, né. Eu fiz terapia, né, na igreja, antigamente, quando eu tinha, e as irmãs também, livre-se da depressão, desculpa, livre-se da ansiedade e livre-se do medo. E da depressão também, que é importante. E, então, quando eu estava na Austrália, Deus foi, assim, maravilhoso comigo, porque quando a gente estava preparando as coisas, né, que tem um processo de visto, que tem que ser aprovado, tem que fazer exames de saúde, enfim, então, eu botava na mão de Deus e falava, Deus, se for pra ser, se for pra nós irmos, que seja aprovado, se não for, amém. E quando foi aprovado e quando a gente entrou no avião, eu sentia uma paz, irmão, assim, ó, que todos os anos que eu estava na igreja, assim, foi mais ou menos uns três anos antes de ir pra lá, Deus foi me trabalhando, sabe. Eu sentia uma paz, eu não tinha nem medo do avião, nem medo do desconhecido, eu não tinha medo de nada, assim, eu fui, assim, acredito eu, totalmente guiada pelo Espírito. E quando a gente chegou lá também, assim, teve algumas dificuldades, né, situações que Deus trabalha na gente, né, pra gente ficar mais com a casca grossa, né, e graças a Deus, assim, lá, eu não, eu já estava, não vou dizer pronta, mas eu já estava preparada, Deus já tinha me preparado pra isso, porque reescutei, revi os materiais, mas era só por, assim, tipo um remedinho, assim, aquele que tu faz pra, não sei, pra te manter, né, não pra, não pra curar, porque o liberta eu já estava, né, em nome de Jesus. Então, foi isso, assim, que mais me marcou, que esse material, o livre-se da ansiedade e o livre-se do medo, Deus estava me preparando durante três anos, meditando e buscando e orando, pra que quando eu chegasse na Austrália, eu já estivesse pronta, pelo menos o mais possível pronta. Que benção, né, então, a gente ganhar esses apoios, né, desses materiais que nós temos aí, que são ministrações que o senhor já nos concedeu e essas ministrações foram compiladas desses materiais. O CD livre-se do medo, um material de áudio que você tem aí, que encontra no site da Editora Vendo Sul e também encontra por download e ainda tem a possibilidade que nós temos aí de algumas ministrações dentro da TV Minorar por assinatura aí em vídeo, pra gente poder aí estar compartilhando um pouquinho mais com você. Essencial, de onde vem o medo? Vem dessa perturbação da ausência de Deus em nossas vidas. A gente muitas vezes não sabe como ter essa comunhão ou o que que a gente precisa pra ter essa comunhão, qual a barreira, aí vem o medo. O medo vem aquele, é esse afastamento e a gente daqui a pouco encontra a possibilidade de ter comunhão com Deus. A gente começa a se sentir seguro. Como eu disse a Pamela, a gente começa a descobrir que Jesus está conosco, ele está dentro de nós, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Aí esse medo, esse espírito que fica ali tentando botar dúvida nas coisas que a gente tem pra fazer, ele vai se afastando porque ele não suporta a luz que vem do senhor nem da sua palavra. Então tá aí esses CDs, né? E tu tava estudando isso conjugados, assim, o livre-se do medo e o livre-se da ansiedade. Sim, eu sempre quando sentia, assim, que távamos passando por uma situação de tribulação, uma dificuldade, eu já botava lá pra mim escutar enquanto eu lavava a louça, enquanto fazia uma faxina na casa, só pra dar aquela reforçada, né? Porque uma coisa assim que sempre marca na minha mente é não andeis ansiosos de forma alguma, né? Então não adianta o que for que tiver que acontecer, a gente tem que tá calmo, tem que tá em paz, porque Deus que tá fazendo aquilo com a gente, né? Verdade. Então eu escutava, primeiro, sempre o da ansiedade, que era o mais, eu achei pra mim mais forte, e o medo, assim, só pra, né? Não deixar os pensamentos ruins, né? Porque na nossa cabeça, infelizmente, a gente ainda tem as fortalezas mentais, né? A gente tem que tá em constante luta contra isso, em oração, em jejum. Então, às vezes, com a correria do dia a dia, eu, né, não conseguia talvez dar uma horadinha mais como eu deveria, então eu já botava o material lá pra garantir que não ia ter fortaleza mental querendo me atormentar. Muito bom! Então a gente vê aí o CD de áudio, como disse a Pamela, tem essa facilidade, os áudios. Enquanto você tá fazendo uma tarefa, às vezes não tem o tempo de ficar separado. Mas enquanto tá fazendo uma tarefa, aproveita o CD de áudio, então, o CD, aliás, né, com os áudios, pra ficar ouvindo. Ah, eu tenho que lavar uma louça, eu tenho que fazer uma tarefa de organizar lá alguns materiais que eu preciso organizar, e eu tô ouvindo, né? O bom, claro, que o maravilhoso é a gente ter essa condição, né, de podermos, no caso, sentar, escutar e, quem sabe, até, né, fazer um resumo. Como é que a Pamela melhor grava? Porque eu sempre converso com as pessoas, alguns dizem assim, eu prefiro escrever, eu tenho que ouvir e depois eu tenho que falar, né? Então, sempre tem um processo de cada um comemorização. Como é que a Pamela melhor memoriza aquilo que ela tá estudando? Então, eu vou te contar como que eu faço quando eu assisto a Escola do Reino, porque eu acho que eu já tô quase craque, né, se livre da ansiedade, que não preciso nem anotar mais. Mas no Escola do Reino, num material novo, né, que nem teve o seminário do Babilônia Caiu, eu também gosto de sentar, de pegar um caderninho e ir anotando, com a Bíblia no colo pra acompanhar a palavra, porque eu sou de fixar, assim, depois que eu escrevo aquilo. E também até porque na hora do aperto, na hora que Deus dá uma mexida com a gente, a gente corre pra aquele caderninho e tá lá, né, o manual de instrução, né, além da Bíblia, que é o original de fábrica, ali tem os complementos, né, o que funciona melhor pra ti, né, o que Deus trabalha mais contigo e qual a melhor forma de, né, tu se preparar ou lidar com aquilo a partir da palavra de Deus. Tá aí, então, as dicas, né, que o pessoal sempre tem aí, pra quem sabe você, olha, eu não fazia assim, sabe que nem a Pâmela faz hoje, né, ela acompanha a Bíblia, mais as suas anotações e deixa como fonte de consulta para um futuro próximo ali, quem sabe eu lembro que eu já anotei um pouquinho sobre esse assunto, vou buscar as minhas anotações daquilo que o Espírito Santo já ministrou. Estamos aqui conversando com a Pâmela e com o Manuel e nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já, logo em seguida.